A Coragem do Amor Da Igreja do Tempo de Paulo, de Pedro e João Que enfrentaram a fúria de Roma Mas nunca negaram sua fé de cristão É um exemplo pra mim Verdadeira lição Ó meu Deus É viva a igreja de novo Faz a chama ardar desse povo Como foram os primeiros cristãos Ó meu Deus É viva a igreja de novo Faz a chama ardar desse povo Começando em meu coração Eu queria ver A prafura dos santos Em plena arena Em frita dos leões Quanto mais a fogueira queimava Mais se ouvia o louvor Dos nossos irmãos Sobre o sangue tombavam nas ruas Chegavam os céus Foi a vitória nas mãos É um exemplo pra mim Verdadeira lição Verdadeira lição Ó meu Deus Ó meu Deus É viva a tua igreja de novo Faz a chama ardar desse povo Do povo Como foram os primeiros cristãos Ó meu Deus É viva a tua igreja de novo Faz a chama ardar desse povo Começando em meu coração